Falar dessa máquina, né? Um V8, a gasolina, né? Um Remi, né? Ele é um... 5.7. 5.7, eu vou te falar. Isso aí, ele tem... 440 cabal. E aí, ó, Estevam, o negócio é, viu? É bruto, hein? Aí, galera. Foi. É, chama, galera. Olha lá. Dodge Ram 1500 agora pra vocês na W Calil Garage. Fala, Wilson. Fala, Estevam. Beleza? Show de bola, rapaz. Rapaz, eu vou te falar. Domingão. Domingão. Aí, seu pai veio fazer uma visita com nós, né? Veio ver como que tava aí, tá tudo certo. Se nós tínhamos melhorado. Se não tava mais balançando. Ainda tá um pouco, né? Tá um pouco ainda, né? Mas eu vou te falar. Aí, ele chegou com a dojona, né? E veio mostrar a bichona. Ele não tinha vindo com ela na chácara ainda, né? E aí, ele falou assim, Wilson, vamos dar uma volta. Depois, não. Depois, né? Vamos dar uma volta. Primeiro, nós vamos gravar o salve. Nós vamos gravar o salve. Depois, nós vamos falar dessa máquina, né? Eduardo, nós vamos... Mas vamos apresentar. Fala aí, paizão. E aí, Estevam. Você tá bom? E aí, Eduardo? E aí, galera? Pra quem não sabe, esse aqui é meu pai. Olá. Senhor Eduardo. Sou eu. E é isso aí. Vamos conversar um pouquinho da máquina aqui dele, Wilson. Vamos mostrar pra galera o motor, né? Porque, muitas das vezes, o cara não sabe que motor que tá aí, né? Ó, aqui na plaquinha já tá falando já, ó. É um reme. E é bruto esse motor aí, Wilson. Rapaz. O que você fala do motor reme da Dodge? Eu gosto, né? Eu gosto da Dodge. Então, eu sou suspeito de falar, né? Então, se eu falar que eu não gosto, eu gosto mais do que a Dodge Leite. Então, galera, ó. Olha que motorzão top, rapaz. Olha. Explica um pouquinho pra galera. É um V8 isso aí, né, Wilson? É um V8, a gasolina, né? É um reme, né? Ele é um... 5.7. 5.7. Eu vou te falar. Isso aí, ele tem... 440 cavalos. 440 cavalos. Original. Sem mexer, sem fazer nada. Agora, você dá uma remapeada nele, hein, Estêvão? Meu Deus do céu. Deixa ficar bruto, hein? Fica. E, ó. Eu gosto, eu sou... Eu, Calil, nós é doente por Dodge, né? É verdade. Então, tanto é que essa aqui, eu falo que não precisa fazer nada nela, né, Estêvão? Não. Ela já vem equipada. É só abastecer e andar, né, Wilson? Não, ela já vem esportiva, já... Roda preta. Roda preta. E eu só pintaria isso aqui de vermelho, ó. Só a capinha? Pintaria de vermelho isso aqui, pra ela sumir um pouco, né? Pra deixar mais esportiva. Pra deixar mais esportiva. E do resto, não precisa fazer nada, né, Estêvão? Não, que a bricha é bonita, hein? E essa cor? A cor é top. Ela tem um espaço grande nela, né? Não, o espaço... Nós que já viajamos bastante nas Doges, nós sabemos... E eu sou grande? É grande. Eu já viajei atrás do Calil lá, nunca passei aperto. Então. E, ó. Ela já é toda equipada, né, Estêvão? Já vem com o ranzão grande, dois escapamentão barrudão, né? É... Esses engates, já vem, Eduardo? Sim. Já vem com engate, ó. Então é uma caminhonete assim, ó. O cara vai pegar... Ele não tem que fazer nada, não tem que equipar, né? Só abastecer e andar, cabichão. Só abastecer e andar e... E ser feliz, né? E se ele quiser um escapamentinho barulhento, aí ele muda. Bota um difusor lá. Bota um difusor, né? Já faz um barulhão ela, hein? Já faz. E a bicha já dá uma gritada, né? Dá uma ligadinha lá. Liga ela lá pra galera lá, então, pai. Aí, ó. E chega como com um carrão desse, Wilson? Ah, um carro desse aí, você chega chegando, né? Chega de líder, né? Chega de líder, rapaz. Ó, ó o barulhão, ó. É, show de bola, hein, Estelo? Rapaz. É isso aí. Cada acelerado vai dar elite da filha. Não, cada acelerado é um solusco que o cara dá, né? Dá duas aceleradas pra mim o posto. O cara até assusta. Não, mas tá tranquilo. Não é gastona assim, não, gente. A gente que é acostumado já com o carro que gasta, então... E outro? Se você quer um carro econômico, você compra um Golzinho Mil. Vamos dar um rolê na nave, então? É, agora nós vamos andar de dojona, né, Estê? Vamos que vamos, nós nem gostamos. Vamos ver aqui a máquina, hein? Hein? Oi, Estêvão, a coisa é boa, hein? E o cheirinho? Ah, cheirinho de carro novo, né? Olha a câmera de real isso. E aí, ó, Estêvão, o negócio é, viu? É bruto, hein? Não, não, mano. Oi, Estêvão, agora... Você tem televisão de casa? Agora eu fico imaginando, imagina se nós botar uma mecânica dessa numa caminhonete antiga. Rapaz do céu. Fica bruto demais, né? Colocar tudo isso aqui dentro de uma caminhonete antiga, não fica bom? Estilo que nós fizemos com a mais bonita do Brasil? É. Meu, pai amado, aí eu vou te falar. Isso aí não, é, galera, ó. Você só compraria uma dessa nova pra fazer um projeto desse, viu? Hã? Você só meio doido, né? Ah, eu sou meio doido. Não é que doido, é que gosta demais, né, Estêvão? Gosta bastante. Olha só que nave, Estêvão. Hã? Pai, ó, o ar já gelou, já. O ar já gelou, ó. Nem sofre, né, Wilson? Nem sofre. Não, isso aqui é um automóvel. É um automóvel, Dói? Nossa. E o seu, o que você fala da experiência que você tá tendo aí? Que Dodge, a Ram você nunca teve, né? Não. Você já teve F-250. Já teve F-250. Que é boa também, né, Wilson? Ah, não, F-250 eu falo que ela é o pai das caminhonetes, né? Essa aqui, ó, a motorização dela é inacreditável. Você deu uma cutucada. É forte, né? É forte. Abra os oito canecos e tchau. É, olha só, Estêvão. Que caminhonete top. Olha, olha, não faz... Não, não faz barulho. É igual as caminhonetes antigas nossas, né? Não tem barulho, né? Esse é o padrão que nós queremos deixar elas, né, Wilson? Porque enquanto você tá fazendo nheque-nheque, pra nós não tá bom. Não, se tiver com barulhinho, nós tira tudo. Tira tudo. É. Macia. Macia, boa. Boa. Confortável pra caramba. É, né? Nossa. A Dodge é Dodge, né, Estêvão? Dodge é Dodge. E outra, é aquele sentimento de segurança que você tem dentro de um veículo desse, né? Porque é alta, robusta, né? E traz confiança. Mas você não pode abusar também. É. De jeito nenhum, né? Aí você tem que andar moderado, né? Tem que andar tranquilo, né? Tranquilo, né? Mas se você precisar ir... Fazer uma ultrapassagem. Fazer uma ultrapassagem. Ela vai que vai. De zero a cem é... Rapidinho. Rapidíssimo. Então, Estêvão, ó. Vamos fazer o teste ali na... Na pista de testes da WKLU ali? WKLU ela tem uma pista ali embaixo. Que ninguém sabe, mas é dela. Vamos lá. E estão ampliando ela ainda, né, Wilson? Estão ampliando. O pessoal essa semana veio fazer um test drive com nós aí de Twin Bean. É. E por falar em Twin Bean, o pessoal tava querendo saber qual que é o motor da Twin Bean. Porque falou que ela é muito forte, bicho. Então, o motor que tá lá, ele tá com dois, dois... Ó, dois, dois, meia. Que é da F1000. Da F1000. Só que ele é... É uma bombinha... C-A-V, né? Tá turbinado. Tá turbinada. E ela é forte, viu, Panda? Rapaz do céu, a galera tava falando no vídeo. Eu acho que ela é 229. Não é 226, não. 229 ela. 229, a bombinha C-A-V, né? E ela é forte pra andar, viu? A bicha é bruta. Eu adaptei o câmbio quinta marcha nela. Ficou legal, né? Ficou boa. E pensar que quando ela chegou pra nós, não ia naquela calma. Não, ela não andava, vou te falar. Ela passarinhava. Era uma caminhonete que não tinha confiança. Estabilidade, você não tinha confiança pra você pegar e falar, não, vou tocar, vou viajar com ela. Não, ela não tinha, não. Hoje, hoje tem. Então a caminhonete pode montar, andar, que ela é boa. Qual caminho que eu faço? Aqui, você vai virar à esquerda aí, pai. Vamos lá na pista de teste. Vamos lá. É top demais, né, Estevam? Aquela tuimbinha, ela assim, teve muitos comentários que a turma falou assim, ah, mas o 6 pegou um projeto que não é a cara do 6. Gente, não é que não é a cara nossa. Como que a gente fala sempre? Não tem carro feio. Não tem carro feio. Você pega ele e começa a fazer, ele vai ficar bonito, né? Com certeza. Não é? Pode seguir aí, você vai descer aí, ó. É, a dozinha é boa, hein, Estevam? Rapaz. Hã? O bicho é violento, né, Wilson? Olha o barulhinho nela, você dorme, né? Ó. Olha só. É, rapaz. O bicho é bruto, hein, Estevam? Só na casquinha. Só na casquinha. Vai pra esquerda. Agora você tá entrando na pista de teste. Aí, galera. Oi. Santo, pai. O mené do homem é boa, hein, Estevam? Isso que nem acelerou ainda, Wilson. Não. Olha lá, ali vai ser a parte que eles estão ampliando ali pra nós, ó. Que daqui a pouco a gente vai conseguir ir mais reta ainda. Ô, Estevam, agora você faz uma imagem dela andando, né? Sim, eu vou agora, você estaciona aqui na esquina. Estaciona aqui, ó. Você vai fazer o balão aqui e voltar aqui e a gente vai fazer as imagens externas dela. Pode parar aqui, pai. É. Oi, Estevam. E você vai dar uma volta com ele, né? Não, eu vou... Você vai passeando junto, hein? Eu vou junto, não. Ah, você vai. Vai lá. Eu vou filmar vocês aqui. Eu vou filmar vocês aqui. É a chama, galera. Olha lá. É, Estevam. O trem é bonito, né? O trem é bruto, rapaz. E forte pra andar, hein? É? O que você achou? Rapaz, eu vou até descer pra nós falar a mão um pouco dela, né? Boa, Wilson. Ah, rapaz. Eu vou te falar. Eu sou suspeito de falar que eu sou nóia de caminhonete, né? Então, quando o cara é nóia de caminhonete, qualquer um pra ele é bonito. E ainda chega aí um V8, um gasolina. Gasolina, forte, novo. Roncando grosso. Roncando grosso, não tem boca, né? E olha a frente dela, Estevam. É bonita a frente da Doge, né? Isso aí ela chega e põe... Ela põe... Força, né? Olha isso aí, ó. Show de bola, Dojona, né? E você, paizão? Você como novo proprietário de Doge, tá feliz com a aquisição do bichinho? Muito feliz. Muito feliz, meu. Isso aqui é um negócio impressionante. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. É bom mesmo, né? É muito bom. Fantástico. É isso aí. Vamos voltar lá pra Chacros, então? Vamos pra Chacros, agora nós temos um churrasco, né? Vamos fazer um churrasquinho, né? É isso aí. Show de bola. Menino quase não gosta, né? Ah, gosta de um churrasco, hein? Então vamos que vamos. Então, ó. Eu vou montar ali na frente pra fazer umas imagens aqui agora, galera. Então, ó. A galera ficou hoje de rolê de Dojona, então, né, Wilson? Um videozinho que não é carro antigo. Mas eu acho que caminhonetona que não é gosta, né, Wilson? Não é gosta. E olha só. Então vamos que vamos, galera. Então, se liga só no brinquedo. E olha só no brinquedo. Sim, agora é só acelerar, hein? Vamos dar uma aceleradinha, então, agora pra galera ver. Coisa boa, hein, Estevam? Rapaz. Hã? E tem freio, hein? Não. E tem que ter freio, né, Wilson? Tem que ter freio. Senão aí não dá, não, né? Aí não vai, né? Aí não vai. Aí, galera, ó. Se liga só o painelzão da bichona, ó. É, garotinho. Brinca, não. É, tem que ter consciência, pessoal. Né, Wilson? É, tem que ter consciência. Afinal de contas, é uns brinquedinhos que o negócio é perigoso. Perigoso. Muito. Mas é isso aí. Show de bola, dojona, né, Estevam? Show de bola. Domingão aqui, ó. Dia de descanso, né, Wilson? Dia de descanso, então, a gente fez só um bate-papo, né? Um bate-papo, um rolezinho num carro diferente pra galera tá vendo aí, né? É isso aí. Show de bola. Afinal de contas, nós não tínhamos andado nela ainda, né, Wilson? Nós não tínhamos andado numa doja de gasolina, né? Não, só nas diesel. Então não é fácil de falar, não. É top. E o que você fala da doja de gasolina? Ah, eu gostei, hein? Falar pra você. Andaria com uma dessa todo dia? Andava toda hora. Eu nem sabia se ia gastar. Ia nada, né? Não, ia encher o tanque uma vez, acabava, eu enchia de novo e vambora. E vambora, né? Afinal, a época do Maveco que gastava o salário inteiro numa enchida de tanque... Eu já andava, né? Já andava? Imagina agora, hein, Wilson? É. Agora ficou mais econômico os carros, né? Ficou mais econômico mesmo, rapaz. Mais seguro. É. É show de bola. É isso aí, pessoal. Então, ó, estamos aqui de volta na superestradinha aqui da W Calil Garage. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conheceram um pouquinho aqui do meu pai, seu Luiz Eduardo. É isso aí. Gostou do videozinho aí? Goste. Maravilha. Maravilha mesmo. Estou muito feliz. Obrigado da hospitalidade de ter me recebido aqui, da gente ter podido falar um pouquinho a respeito de um carro diferente. Mas também, daqui a pouco vai estar dentro do hall de veículos aí da W Calil. Com certeza que são os V8, os V12, os V6, gasolina, diesel, né? Está tudo ali. Muito obrigado. Obrigado, Wels. Eu espero que o canal cresça cada vez mais. Vocês sejam cada vez mais intensos naquilo tudo que vocês fazem e falam, né? E são legítimos. Eu fico muito feliz por isso. E olha, moçada, vamos chegar de líder, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nada, né, Wilson? É, e outro, eu sempre falo, não precisa ter posição social não, gente. Simplesmente gostou, tem ferrugem na V, está valendo. Está valendo, né? Está chegando de líder. Chega de líder. Então é isso aí, galera. Então, ó, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Ah, uma outra pergunta. O que você achou das picapinhas que estão lá na chácara lá? Maravilhosas, um trabalho impecável. Tem muita novidade para vir aí, né? Fiquem atentos, não percam nenhum vídeo, nenhuma postagem. E as caminhonetes lá estão maravilhosas, maravilhosas. Trabalho de primeira, de primeira mesmo. Recomendo, WKalil, a Oficina Raiz do Brasil. Aí, Wilson, não é nós que está falando dessa vez, né? É, é isso aí. É, é isso aí. Tamo junto, pessoal. Então, pessoal, muito obrigado por que acompanhamos esse vídeo. Se liga na WKalil, a Oficina Raiz do Brasil. E daqui a pouco tem mais vídeo para vocês. E já sabe, né, pessoal? Segue o líder. Valeu!